Oi minha irmã, como é que você tá? Tudo bem com você? Olha a Jana aqui, com esse título que você deve estar pensando, que diacho é que a Jana tá aprontando? O que que é isso? O método Jana também é, calma, respira que a Jana vai te explicar. No vídeo de hoje não tem vinheta, acho que nem precisa, porque hoje eu vim avisar você. Vim avisar vocês que tem interesse em relaxamento capilar em casa, né, tá na dúvida, tem medo de fazer relaxamento, não sabe fazer um teste de mexa, não sabe qual química usar, não sabe como relaxar uma raiz do algodão, um cabelo curto, um cabelo em transição, não sabe fazer, né, fez ou já fez relaxamento e deu errado, não sabe o que que deu, não sabe se aplicou certo, não sabe, enfim, não sabe como tratar o cabelo, não sabe como fazer uma rotina de tratamentos pra poder não afinar esse cabelo, não dar corte químico, enfim. No dia 8 de novembro, a Jana vai liberar a venda do curso dela online, que chama-se Método Jana Cambier. Esse curso é pra você que quer fazer relaxamento capilar em casa, com segurança e com qualquer tipo de química, seja ela botox, seja ela hidróxido, ou seja, qualidina, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, ou até mesmo o tio glicolato. Eu vou ensinar você, vou pegar na sua mão e te ajudar a entender sobre tudo isso. Não importa se a sua química é mais barata, é mais cara, né, não importa a marca. Eu vou te ajudar a aprender a fazer um teste de mecha eficiente, moldar uma aplicação pra você conforme a sua necessidade, vou te explicar como é que você pode fazer sobre isso, vou te alertar, né, sobre os cuidados que você precisa ter, vou te auxiliar e te ensinar a montar uma rotina de tratamentos específica pra você, que vai considerar não só a química que você usa, como todos os outros fatores que é importante na hora de se montar um cronograma capilar. Ai, Jana, mas eu tenho raiz algodão, é pra mim? É. Ai, Jana, eu quero usar botox, é pra mim? É. Ai, Jana, eu tenho escabe-hera pra mim? É. Jana, eu quero trocar de química pra mim? É. Enfim, eu fiz um curso bem completo, né, com vários modos, com vários temas específicos, né, vou testar junto com vocês, ensinar vocês a diminuir a potência, né, manipular esse pH, fazer as misturas certinhas, bonitinhas, então, assim, tá muito, muito completo. Há muito tempo eu já queria fazer isso, mas eu não me sentia pronta o suficiente, eu precisava validar esse método, eu precisava também me formar mais, me especializar mais em várias coisas diferentes, para trazer uma informação de qualidade pra vocês. E enxuta, com um passo a passo bonitinho, né, então, se você quer realmente essas informações, e de fato entender que, se tratando da gente, né, o nosso cabelo é muito individual, existem várias características diferentes, tipos de cabelo, e essas reações são diferentes dependendo da química que você escolhe, então, tem um jeito certo de fazer o teste de mecha pra quem usa botox, tem um jeito certo pra quem usa hidrox, tem um jeito certo pra quem usa tibolato, e daí vai, né, depende muito da característica e da sua expectativa. Por isso que eu preparei um curso pra isso, e eu estou pronta para auxiliar você nessa caminhada. Então, é isso, Jona, tá muito ansiosa, muito eufórica, mas antes, antes de abrir para a venda esse curso, a Jona vai promover um evento online. O que que é isso, Jona, um evento online? Nós vamos ter aí três dias de aulas exclusivas, né, o primeiro dia vai ser uma aula gravada, e o segundo dia vai ser ao vivo, essas duas aulas, onde vamos ter três temas específicos e exclusivos também, tá? Vou trazer informações pra vocês exclusivas, e onde você pode participar, tá? Vai ser gratuito. Mas, pra isso, você precisa se inscrever, porque vai ser um evento privado. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra você que tem interesse em participar desse evento online, que vai se chamar Relaxamento Capilar Sem Fuleraje, vou deixar aí embaixo pra você se inscrever, saber informações, e entrar no nosso grupo privado do WhatsApp. É gratuito, qualquer pessoa pode participar, mas precisa se inscrever para ter acesso aos links dessas aulas exclusivas e dessas lives que vai acontecer, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra você um link com uma página, com as informações do meu curso, o que vai ter, o que vai deixar de ter, os valores, quantas vezes você vai poder parcelar, tudo bonitinho. Claro que eu sei que vocês já estão com o quê? Com o comichão, querendo saber que preço que vai ser. Seguinte, o preço desse produto é R$997,00. Porém, como uma condição de lançamento, a Jana vai disponibilizar pra vocês esse produto completo nas primeiras 24 horas, por R$697,00, e você vai poder parcelar em até 12 vezes de R$67,00. Se você ficou confusa, também vai estar no link aqui embaixo, com a questão das informações do curso, pra você visualizar, tá bom, minha filha? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês estejam animados, como eu. Jana se dedicou muito nos últimos tempos pra trazer essa informação de qualidade, de qualidade, de alta qualidade também, porque a questão de áudio, de vídeo, de material e de conteúdo vai ser top. Top, 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 tá bom? É isso demais. Eu queria agradecer você que tá aqui apoiando o meu trabalho todos os dias, me acompanhando e torcendo pra mim. Pra mim, isso é muito importante. De verdade, tá bom? Um beijo da Jana. Obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.